Boa tarde a todos. Estamos aqui com Roberto dos Gaviões e Rosana Neves. Eles são responsáveis pelo Bazar Mania, aqui a feirinha do Barroco. Eles conseguiram trazer para cá hoje o Papai Noel para a alegria das crianças. E trouxe também o Instituto Embelece, que está fazendo o porto do cabelo das crianças, dos adultos. E tem as maquiadoras também. Eu vou falar aqui um pouquinho com o Roberto dos Gaviões. Tudo bem? Tudo bom. Como começou a associação? A princípio começou nos Gaviões, lá na Praça dos Gaviões, na medida 1, no final, próximo à praia. E a demanda foi tão grande, bem aceita, em função até do material muito bom que eles comercializam. E acabou trazendo para cá a pedido da Prefeitura e do vereador Aldair, que nos cedeu o espaço e a abertura para compor essa associação. Como funciona essa associação? Fica a cargo da Rosana em fazer toda a parte de organização junto com o Balmir. Toda essa parte é realizada em prol que o município daqui, o morador daqui, o eleitor daqui, tire fruto desse trabalho como uma segunda ou terceira opção de renda familiar. Qual o próximo passo? O próximo passo, a pedido, inclusive, da Prefeitura e do nosso vereador Aldair, é implantar aqui no Barroco uma feira mais profissionalizada. Nós fomos assim, mais profissionalizada. Roberto, qual o próximo passo dessa associação? A partir de janeiro, a convite do nosso vereador, que fez o projeto, estaremos com uma praça, com gastronomia e todo o material de acessórios em volta da praça, comercializando junto com a Associação dos Barraqueiros. Vai ser um sucesso, com certeza. Ok. Agora eu vou falar aqui um pouquinho com a Rosana Neves, que ela vai nos falar do show da Alina Bajos. Olha, eu quero agradecer a todas, tá, pela participação. Nosso evento foi um sucesso, graças a todos vocês que colaboraram e comparecerem. E vou deixar aqui também o convite para o nosso próximo evento, do dia 17, com a banda Thunder Rock, e nós vamos fazer a campanha do Quilo. Traga um quilo de alimento não perecível, que nós vamos ajudar uma instituição. Ok, muito obrigada a todos. Aqui é Vera Lúcia, da TV Itaíquo Azul, imagens de Beto V. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.